Mais um caso de raiva foi detectado no sul do estado e reacende o alerta para vacinação contra a doença. A Emanuela Justino chega ao vivo para a gente para trazer mais informações. Manu, foi localizado esse caso e devem existir ações a partir de agora. É isso, conta para a gente. A Manu está chegando de Joinville direto para dar mais informações. Bom dia, Manu. Oi, Júlia. Bom dia para você, bom dia, Fernando, todo mundo que está acompanhando a gente. Foi identificado um caso em um boi no município de Tubarão, aqui no sul do estado. Então, reacendeu esse alerta porque no último mês, a gente já trouxe essa informação aqui também no SEC Meio Dia, foi encontrado um morcego hematófago no centro de Tubarão, também com caso confirmado de raiva. Só para vocês terem uma noção, aqui na região sul, aqui na região de Criciúma, Tubarão, esse é o quarto caso nos últimos meses. Então, a Vigilância em Zoonoses, Vigilância Sanitária e também a Secretaria de Saúde de Tubarão vai começar novamente agora nessa localidade de Sertão dos Correias, onde foi identificado esse caso de raiva no bovino, para começar a fazer esse bloqueio vacinal, que nada mais é do que vacinar todos os cães e gatos. Inclusive, eles vão passar de casa em casa, os donos aí de pets, né, que tem animais em casa, já fiquem atentos porque os agentes vão passar, eles vão estar devidamente identificados, então é importante o pessoal receber esses agentes para fazer essa vacinação, vão vacinar animais de rua também e quem tem criação de gados, por exemplo, também é importante, né, não só a questão da saúde, mas que inclusive pode gerar prejuízos. A raiva, que é uma doença que atinge o sistema nervoso, pode passar para o ser humano, então é uma questão de saúde pública. Portanto, a localidade de Sertão dos Correias já começou essa semana, um raio de 300 metros, os agentes estão passando para fazer essa vacinação e fica o alerta, não só para quem é dessa localidade de Tubarão, né, o mês passado foi no centro, dessa vez foi em Sertão dos Correias, normalmente se fala da campanha de vacinação contra a raiva em agosto, né, até tem aquele ditado, o mês do cachorro louco, só que não, gente, o mês, o ano inteiro, é importante a gente falar sobre isso, é questão de saúde, mas o alerta máximo agora, então, com mais esse caso que foi identificado. Nos últimos dias foi identificado em 13 de maio, em agosto, né, no município de 13 de maio, em sangão, um cavalo também foi identificado e em tubarão, no mês passado, como eu comentei, em um morcego. Esse animal que foi identificado, esse bovino, né, esse boi, ele foi sacrificado, foi enviado, então, para análise, mas a Secretaria de Saúde está, então, monitorando esse caso e se a pessoa que está assistindo a gente tem criação de gado ou tem um pet que suspeita que está com algum sintoma de raiva, entre em contato com a SIDASC. Voltamos ao estúdio. Obrigada, Manu. Com as informações, é caso de prevenção, né, saúde pública também. Obrigada, daqui a pouquinho...